E digam, ô, ô, e digam, rei, rei, e digam, dia, tema, dia, tema, dia, tema, dia, tema, Batam palmas, de novo, mais uma vez, obrigado, batam palmas para quem sempre faz o bem Sem olhar a quem, se é você também, palmas pra você e vem Palmas, de novo, mais uma vez, obrigado, batam palmas para quem sempre faz o bem Sem olhar a quem, se é você também, palmas pra você e vem Palmas para o dia que acabou de nascer, com sinceridade nunca se esqueçam de agradecer Todas as pessoas de alma boa também Que não precisam do Nobel capaz pra fazer o bem Que mesmo sem dinheiro é solidário o tempo inteiro Gasta até o que não tem pra não ver o outro em desespero Não tem tempo ruim, não pede nada em troca Ajuda porque faz o bem, ajuda porque gosta Palmas com força e o som ecoa E viaja agradecendo em primeira pessoa Vocês não imaginam a satisfação que dá Quando eu vejo vocês batendo palmas Tira dois ou um, para ou ir para começar Pega, pega, esconde, esconde, tanto faz vamos brincar Batei cara ou correr, pego ou pega você Vou te encontrar, não adianta se esconder Criança é brincadeira, brincadeira é diversão Seja bem-vindos ao meu mundo, um mundo de imaginação Que pra ser feliz tem que ter informação Música é alegria na invenção Descontração, concentração, na aventura do mundão No final da brincadeira a famosa emoção Diversão, sim, espero pra você e pra mim Vem comigo na fantasia sem fim Tira dois ou um, para ou ir para começar Pega, pega, esconde, esconde, tanto faz vamos brincar Batei cara ou correr, pego ou pega você Vou te encontrar, não adianta se esconder Tira dois ou um, para ou ir para começar Pega, 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 esconde, esconde, tanto faz vamos brincar Batei cara ou correr, pego ou pega você Vou te encontrar, não adianta se esconder Tira dois ou um, para ou ir para começar Pega, 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 esconde, esconde, tanto faz vamos brincar Tira dois ou um, para ou ir para começar Tira dois ou um, para ou ir para começar On up On up On up On up On up On up On bu On up Já nos aprendeu e também ensina Gente, vamos lá Quem gosta de hip hop, diga Quem gosta de hip hop, pode gritar Eu não estou malzinho, nessa vez eu levo o corpo Do meu lado tem um lugar conhecido O nome dele é John, Larry John Correndo em papadinha e rima E se não eu, você não gosta, entende? Já comigo, JL na missão Aqui em dia tem um microfone na mão Tirando o barato, você já sabe como é Tem mano, tem mina, tem homem, tem mulher Vem, vem, chega pra cá, brincar sozinho Não dá, chama, me diz, irmão, irmão Na plantividade, essa é a missão Cante comigo que eu canto e conto com você Ser feliz é uma ordem Você deve obedecer Obedecendo essa ordem, muitas coisas aprendi Hoje brinco de brincar E por isso que estou aqui Para quem não me conhece, Nicolás É isso aí, é isso aí galera Vocês viram só né Correria total, agitação, alegria, diversão, união, paz É isso aí que o Matéria Rima transmite né Tenta levar um pouco dessa nossa vivência Para essa molecada, para essa criançada Que tem muita energia para gastar Então a gente chega com a nossa cultura hip hop Como um gancho, ou seja, um atrativo assim Para a gente ganhar confiança Para aí sim colocar realmente Os valores que tanto importam E interessam para a humanidade né Que é o respeito, o amor O carinho, a amizade Então é isso que a gente leva para essa molecada E a gente produziu muita coisa juntos Fizemos as oficinas, os work shows Foi tudo maravilhoso, foi tudo lindo Produzimos as fantasias Fizemos um grande espetáculo né Agora montamos esse espetáculo bacana Que conta a história do início da humanidade Vamos dizer assim Até os dias atuais E foi sensacional Vocês puderam conferir agora No Teatro Municipal de Diadema E está muito bacana agora Porque a gente teve total apoio Para entrar dentro da escola né Poder chegar até o professor Poder chegar até o corpo da direção Até a galera da coordenação pedagógica da escola A nossa coordenação pedagógica também Fazer essa junção Trocar essa ideia Saber o que a escola precisa O que a gente Como a gente pode contribuir com a escola Então Diadema está sendo sensacional O programa Cidade na Escola Porque a gente está conseguindo realmente Fazer da forma correta que é Uma ponte entre a rua e a escola O professor, o aluno E aí a gente consegue realmente Aplicar o que a gente O que a gente tem como experiência E é isso aí Agradecer a Secretaria de Educação Pelo apoio e pela confiança E agradecer a Prefeitura Municipal de Diadema Certo? Tamo junto E 2014 tem mais Agradecer a Prefeitura Municipal de Diadema